Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha, né? Como que eu deixo ela assim, de um jeito natural e do jeito que eu gosto também, entendeu? Que não adianta eu ver o vídeo de outras pessoas e eu ver elas fazendo várias coisas e eu fazer e pode ficar ridículo Durante muito tempo eu não ligava pra minha sobrancelha, eu achava que isso não era tão importante assim Só que depois que eu comecei a arrumar ela, eu percebi que eu tenho mais personalidade, sabe? As pessoas me enxergam, vê as minhas emoções, mas hoje eu gosto muito da minha sobrancelha, apesar dela ser bem ralinha E esse vídeo vai especialmente pras pessoas que me pediram nos comentários Michelle, por favor, faz um vídeo falando da sua sobrancelha, como você faz Eu espero que ajude muito vocês, que vocês gostem Podem clicar em gostei também se gostar e não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Bom gente, essa é minha sobrancelha, ela está sem fazer e dá pra vocês verem que cresce bem pouquinho mesmo Então eu só tiro esses pelinhos mesmo que nascem e aí eu vou escovando pra ver a quantidade, se eu tô tirando certo ou não Eu não costumo cortar o excesso que vai saindo de pelos, tá? Porque senão eu vou ficar com menos pelos ainda E eu faço também uma limpeza em volta da sobrancelha Mesmo que eu seja pelinhos bem pequenos e não apareça, tá? Eu sempre faço isso, fica ótimo na hora de fazer o acabamento Eu vou usar então primeiro um lápis pra sobrancelhas de cor universal Eu deixo a ponta bem afiada, tá? Bem apontada E eu começo a fazer tipo que um sombreamento em volta da sobrancelha Tipo pra marcar, contornar a sobrancelha No sentido dos pelos E eu faço isso com um lápis bem de leve, tá? Nada forçando Segundo passo que eu faço é usar a escovinha pra escovar elas no sentido mais ou menos que eu gosto Terceiro passo que eu faço é usar uma pasta marrom que vem dentro de uma paletinha da Benefit Se você não tiver isso, você pode usar uma sombra marrom, tá? Uma sombra acinzentada também, tá? Isso vai do seu gosto Ou se você preferir, só com lápis também pode pular esse passo Eu passo o pincel no sentido dos pelos, tá? Dessa forma ele faz assim como se ele imitasse os pelos, tá? Se você fizer uma linha reta, aí vai ficar parecendo uma linha e não vai ficar tão natural E não ligue se a sua sobrancelha não ficar idêntica uma com a outra Isso faz com que elas fiquem mais naturais Eu sempre venho com a escovinha pra ver como que tá ficando E aí, o que vocês estão achando? No quarto passo eu uso um corretivo, tá? Pode ser usado um corretivo em bastão, pode ser usado também um corretivo líquido De canetinha, que é o que eu prefiro usar no momento Pode usar o dedo também pra passar esse corretivo Mas o pincel em si, ele dá uma... deixa mais preciso, né? Não deixa de repente você passar o corretivo em cima dos fios, né? Eu que tenho bem pouquinho, eu prefiro usar uma canetinha mesmo ou um pincel No quinto passo eu venho com esse pincel, tá? Ele é super macio E ele tem uma leve ponta assim, arredondado na ponta Então eu vou esfumando ela, vou soltando esse... Esse corretivo pra não ficar tão marcado, tá? E dessa forma também vai ficar bem mais natural E também vai dar uma luminosidade também na sobrancelha Outra dica que eu posso dar é Se o seu corretivo secar muito rápido Você pode ir passando o corretivo e ir esfumando aos poucos, tá? E com a ajuda dos dedos também fica mais natural Agora olhem a diferença de uma sobrancelha contornada com corretivo e a outra sem Com certeza fica bem melhor, né? Olha eu aí de novo com a escovinha, gente É bom porque vai deixando ela mais natural, menos desenhada Quanto mais assim, meio incertinha ela tiver, é melhor Pelo menos pra mim, né? E aí, o que vocês acharam? Já posso dar umas piscadinhas por aí? Brincadeira, gente Mas eu gostei bastante, pra mim ficou super natural E eu me sinto super bem com ela sim O importante é você se sentir bem também Fazendo a sua sobrancelha do jeito que você gosta Certo? E sair arrasando por aí, aí com esses olhos lindos Aproveita e compartilha esse vídeo com as amigas Essa super dica, tá bom? Um beijão grande Muito obrigada pelos 10 mil inscritos E até os próximos vídeos Tchau! Ficou tonto? Não sei se saiu